O Barsalê O Barsalê Alô, bebê, caracol mbarai mzala, zakul fatenga pute kia mnoe Meuse muza serie, meuse muza tekoho, amezase muzahu, funa kamarad maho Meuse muza serie, meuse muza tekoho, maliuse muzahu, funa kamarad maho Meuse muza serie, meuse muza tekoho, amezase muzahu, funa kamarad maho Meuse muza serie, meuse muza tekoho, maliuse muzahu, funa kamarad maho Baby guy Só balança, balança, balança tuju Azafadi ma mizale, ma vacume sa ziguine, pur toi sa mirele, ma value fa sa mizale Meuse muza serie, meuse serie, meuse serie, meuse serie, meuse muza tekoho, amezase muzahu, funa kamarad maho Mi use muza serie, meuse muza tekoho, amezase muzahu, funa kamarad maho Meuse muza serie, meuse muza tekoho, amezase muzahu, funa kamarad maho Meusemos a tiado, meusemos a Rheon e Mousse, camarada, no Meusemos a seri, meusemos a tiado, claro Au mesmo tempo seme, m'espini, cari camarada, no Meusemos a seri, meusemos a tiado, meusemos a tiado, meusemos a rheon O que é um amigo a Deus, camarada, no Meneo Produção Legenda por Sônia Ruberti